Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de nada mais nada menos do que paladins, cara. Estamos aqui jogando um jogo semelhante ao Overwatch, onde ele está sendo rodado aqui no Xbox, galera. O último gameplay que eu fiz, eu fiz ele no PS4 e agora estamos aqui no Xbox, cara. E mano, o Speed tinha me dado várias dicas, cara, e agora que eu fui reparar, depois de muito tempo jogando eu vi. Galera, eu estou jogando contra bots, cara, isso mesmo, contra os bots do jogo, por quê? Eu não sei se tem que atingir um level para estar jogando contra players, eu não sei como é que funciona, mas cara, está chique aqui o negócio. Vamos ver se eu consigo, eu não sei como é que faz para mudar de personagem aqui, cara. Mas depois eu vou ver aqui para estar mudando no meio do lobby, como faz para estar mudando essas coisas, que nem no Overwatch. Até agora eu estou meio aprendendo, galera. Estou meio aprendendo aqui de jogar o jogo, mas meu, o jogo está muito bom de estar jogando, tá? Lembrando que, não se esqueçam, galera, que isso daqui está em beta, né, como o pessoal sabe disso, é a metralha, mas está em beta. Sim, está em beta ainda, até mesmo no PC está em beta, né, o pessoal tinha que ter comentado comigo. Então o jogo, ele ainda está em fase de desenvolvimento. Mas, cara, já é um jogo aí que eu já conquistou vários públicos, várias pessoas já estão jogando o jogo. E, mano, está chique, cara, está chique, está valendo a pena. Eu estou jogando aqui com essa mocinha aqui, cara, ela tem esse poderzinho aqui, mas... Mano, cadê? Olha, eu recuperei o life, cara. Vamos lá, jogando aí. Nossa, toma no pé da orelha. Toma no pé da orelha. Caraca, velho, vem aqui, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. E o pior é que o bicho aqui, cara, por ser bot, eles estão em um level de dificuldade bem complicado. Olha, alguém morreu aqui, cara. Alguém morreu aqui. Eles estão em um nível bem difícil, cara. Está bem complicado, mas está show de bola, cara. Está show de bola, lá. É a mesma coisa que o Roper Watch, cara. A gente vai empurrando, aí. Caraca, velho, caraca. Isso, fica preso ali, parece que deu um torpor no... Olha lá. Ah, é isso mesmo, olha. Está um torpor aí, olha. Está um torpor de esmaio, cara. O cara fica parado por algum tempo. Mas vamos lá, vamos usar aqui o que a gente tem aqui. Tem algumas armas aqui, eu não sei como é que funciona, LT. Como é que funciona? Eu não sei, cara. Eu estou aprendendo, queria dizer para vocês. Olha lá. Você é louco, velho. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Tem um RB. Olha, ela solta o tipo de negócio aqui, cara. E o bicho não me puxou, velho. Não, não, não. Caraca, velho. Vai, alguém me ajuda aqui, cara. Nossa, cara. O bagulho ali fica preso, velho. Vamos lá. Opa. 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 Aí sim, cara. Vamos lá. Vamos fazer. E, galera, é o seguinte. O pessoal tinha falado para mim, metralhar as lives, metralhar. Como é que está as lives aí? E aí ela vai fazer live? Não vai, cara. Como eu havia dito, esse outro metralhar está meio complicado. Mas a gente vai tentar ir ajeitando uma coisa ou outra aí. E a musiquinha inicial da live aí, cara, é que o pessoal está acostumado a escutar, velho. Eu vou ter que parar de por ela. Por que, metralhar? O dono da música, que antes a música não tinha direitos autorais, agora está tendo, o cara está mandando frag para todos os vídeos meus que tem essa música. Então, eu estou excluindo todos os vídeos, tá? Então, eu não vou deixar o cara pegar a receita, apesar que é pouco, né? Mas teve vídeo meu de 4 mil visualizações, que era uma live e tal, e eu tive que excluir por causa disso, cara. Porque eu não quero que o cara fique aí nesse negócio. Ah, mas, né, cara, você tem que excluir o vídeo? Não, não, eu não preciso excluir o vídeo. Mas, no caso, eu não quero que o cara fique aí nessas palhaçadas aí, pegando, gerando receita aí com meus vídeos, né? E eu acho incrível, cara. Aí ele manda frag em um, depois manda frag em outro e assim vai indo. Devagarzinho. E ele está achando que vai conseguir, mas não vai não, cara, porque vai ser... Ah, falhou, cara. Falhou, olha lá. O avanço falhou, não conseguimos levar até o fim. Já vamos esperar aqui mais uma partida aqui, mais uma rodada aqui, para a gente estar fazendo um gameplay bem da hora, cara. Lembrando, galera, que para quem quer jogar esse jogo aqui, eu estou com a Kay sobrando. Deixe nos comentários aí, ó, metralha. Eu quero uma Kay aí, eu estou com uma Kay. Quem quiser dar um toque aí, eu tinha metralha, passa a Kay para vocês, tá? Eu usei uma Kay, passei uma para o meu irmão e agora estou com mais uma sobrando. Eu estava com três Kay para estar jogando. Então, quem quiser, deixa nos comentários aí, ó, metralha. Eu quero a Kay para estar jogando, que eu deixo aí para vocês, beleza? E vamos lá. Seis segundos, vamos. Vamos começar, cara. Eu estou louco para começar, cara. Aí, cavalinho. Vamos de cavalinho, cara. Vamos lá, vamos chegar lá e já vamos chegar metendo o sarrafo lá, porque o bagulho é louco, o processo é lento. Eu quero jogar contra players, cara. Ah, mas metralha, você está já apanhando, assim, jogar contra boot. Imagina um player metralha, tu é ruim para caramba, metralha. Eu sei, cara, eu sei. Eu sei que eu jogo, né? É, me foda, né, cara? A gente tem... Não estamos nem conseguindo avançar aqui. Olha que eu estou jogando com um player do meu time, cara, contra boot aqui, cara. Olha lá. Olha a galera em peso aqui, cara. Precisamos matar todos aqui, cara. Opa. Olha, ninguém está morrendo, cara. O que é isso? Olha, cara, é um espelho ali, ó. É eu ali, ó. Duas vezes, viu? Nossa. Isso aí dá um torpor, cara. Ele fica meio noiado ali, meio parado aí. Olha, e esse bagulhinho dela aqui dá um dano do caramba, cara. Dá um dano do caramba. Caramba, velho. Só ficou eu do time, mano. Só ficou eu, cê é louco. Caraca, velho. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vai, mano. Deixa eu colocar alguns itens aqui. Alucinar. Aluminar. Deixa eu ver o que é. Isso aqui deve ser... Ah, tá. Deixa eu colocar esse aqui. Vamos comprar esse aqui. Cauterizar. Vou comprar esse outro aqui. Beleza, vamos lá. Coloquei alguns itens aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, cara. E agora, bem agora que eu tô gravando, tem um Zé Ruela... Tem um Zé Ruela acelerando o carro bem na frente de casa, cara. É uma beleza, velho. Dá uma olhada aí. Vamos lá. Aqui a gente pega... Nossa, sai daí, cara. Cê é louco. Sai daí. Arvorezinha. Olha lá. Nossa, cara. Ah, era pra ele ter matado, velho. Olha lá, ele fica jogando... Olha lá. Fica jogando o bagulho ali. Cê é louco, velho. Deixa eu ver aqui o que tem pra comprar aqui. Eu vou comprar isso aqui também. Vamos lá. Não sei pra que funciona esses itens aqui, mas a gente vai tentando. Olha lá, eles vão... Eles vão chegar no bagulho ali, cara. Eles vão chegar ali, cara. Vai, fica ali o meu personagem atirando ali. Vamos lá, vamos lá, cara. Deixa eu ver aqui. Cara... O bagulho tá louco, velho. Já era, cara. Já era. Vamos perder, velho. Vamos perder. Deixa eu ver. Não, não vai dar não, cara. Eu não vou mudar. Olha lá, os caras. Esses caras estão chegando perto aqui. Eu acho que nós vamos perder, cara. Nós vamos perder. Caraca, velho. Tô matando geral aqui, mas tá difícil, cara. Vai. Vai pra lá, carrinho. Vai, vai, carrinho. Vai, vai. Anda, carrinho. Tem que empurrar o carrinho, galera. O carrinho não tá empurrando, velho. Vai, vai. Sai daqui, carrinho. Sai, carrinho. Vai. Vai, caminhão. Isso, anda, caminhão. Vai, vai. Anda aí. Anda aí. Vai, anda. Vai, mano. O carrinho não anda, velho. Já vem a turma toda aí, velho. Já vem a turma do barulho aí, mano. Vai, vai, vai. Vamos matar geral aqui, cara. Vamos matar geral. Opa, olha lá. Olha lá, o cara colocou o escudo ali, cara. Olha lá, ficou perdido. Não? Vai, galera. Ajuda aí, cara. Ninguém... Ah, não, mano. Vai. Toma. Toma. Vai, vaza. Vaza aí. Vai. Vai. Defesa bem sucedida, cara. Fechamos aí com chave de ouro. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.